Conexão das Kardashians. Ah, tem esse tema aqui também. Conexão das Kardashians com o caso Diddy. Então, tem um episódio da... Como que é o nome da série lá das Kardashians? Tem uma série, né? Delas, o reality show das Kardashians, que fica mostrando a vida delas. Ah, tem. Que uma delas, a Chloe, fala assim, ela cita uma festa do Diddy. Ah, eu vi... Foi difícil encontrar pessoas vestidas, tinha muita gente pelada. E aí, aquele shorts que você postou no Instagram, o Reels dentro do Instagram, aquela fotinho que você colocou... Megan Fox. É, a Megan Fox e uma Kardashian que tá ali. E a Kardashian. E elas tão seminuas na festa. Então, elas faziam parte daquilo. Elas faziam parte. E não era bem um segredo, né? Todo mundo sabia o que acontecia lá dentro. Tanto é que ela cita. O próprio Diddy brincava às vezes, falando assim, Ai, um dia quando a polícia me encontrar, eu serei preso pelas coisas que acontecem nas minhas festas. Então, assim, ele falava meio que brincando, em tom de ironia, de uma coisa que realmente ele sabia que poderia dar problema pra ele. E as Kardashians cita ali na série, abertamente, que tinha muitas pessoas nuas na festa do Diddy. Pesado, hein? Uhum. As Kardashians, como que elas ficaram tão famosas e poderosas? Eu não entendo do nada. Pá, as Kardashians, e eram várias? Porque, assim, se fosse uma só, mas tem a mãe, tem a filha, tem a neta, tem várias. É, então, o pai delas foi o cara que... Foi o advogado que defendeu o O.J. Simpson. E, além disso, elas ficaram mais famosas aí. Eu acho que elas já eram pessoas ricas e bem relacionadas ali dentro, né? Ali dentro da indústria do entretenimento, elas já tinham alguma conexão. E aí vazou um sexy tape também da Kim Kardashian. E aí foi que elas ficaram mais conhecidas ainda. Mas elas já eram ricas, porque o pai delas era advogado e advogou pro O.J. Simpson. Sabe aquele caso do cara que matou a mulher, mas conseguiu ser inocentado por causa de uma luva e tudo? Eu não conheço a fundo também o caso do O.J. Simpson, mas eu sei que ele conseguiu ser inocentado de um crime que aparentemente foi... que possivelmente foi ele que cometeu. Foi com quem? Foi com... na época que ela era casada com o... O Kim Kardashian? É, foi na época que ela foi casada com o... Eu não sei com quem que ela tava se relacionando. Como diz, né? É, eu não sei com quem que ela estava se relacionando nesse vídeo íntimo dela que vazou. Mas foi uma das coisas que fez com que ela ficasse conhecida. Aí ela começou a fazer aquela série, né? As Kardashian, o reality show delas, e elas foram ficando cada vez mais conhecidas. Tanto é que a caçula delas... eu não me recordo o nome dela, da caçula. Depois lançou uma marca de maquiagem, depois de muitos anos. Ela foi considerada uma das mais ricas delas. Então elas conseguiram se estabelecer ali na mídia, né? Entendi. Também tem o detalhe da... da J-Lo, realmente. A J-Lo, um tempo, ela foi namorada do Deere, né? Ela namorou durante o tempo com o Deere. E isso pode ter realmente sido o fator de separação dela com... Agora a gente sabe que eles já se separaram... Tem um tempo, né? Mas quando começou o rumor, a culpa era do Ben África. É, o Ben África. O Ben África que tava sendo o carrasco, o cara meio... O alcoólatra. É, alcoólatra, viciado em apostas e narcisista pra caramba também. É porque ele parecia meio nervoso, né? Quando apareciam eles lá. Assim, quando eles eram filmados por paparazzis, parecia que ele tava sempre bravo e mal-humorado, não parecia? Uhum. E aí eu falei, meu, ela deve estar... Até eu achei. Falei, nossa, ela deve estar passando poucas e boas com esse cara, né? Só que aí tem uma fonte que falou o seguinte. É uma fonte bem próxima ali do meio dos rappers, que eu não lembro quem foi, mas ele é bem próximo. Ele falou que os agentes federais mostraram pro Ben Affleck as fitas da Jennifer Lopez nas festinhas do Diddy. Ela se relacionando com vários caras. E esse teria sido o motivo do término. Há vários? É, hoje falam que são vários caras, né? Pode ser fita dela com o Diddy, porque ela era namorada dele. Pode ser que eles realmente faziam trocas de casal. Porque, hoje em dia, a gente sabe que o Sean Combs aceitava, né? A Cassie Ventura foi uma que teve que se relacionar com os garotos de programa. Agora, a Jennifer Lopez, não sei se ela passava pela mesma situação. Mas falam que agentes federais mostraram com exclusividade pro Ben Affleck o que viria à tona. E esse foi a motivação do término. Ah, ele foi avisado. Ele foi avisado. Ele foi avisado que ia dar merda. Que ia dar merda. Ela vai virar público isso daí. Vazem quanto a tempo. Mas são teorias também, né? São alegações de pessoas próximas. No caso dele, eu acredito que sim. Você acha que foi isso? Porque, meu, eles casaram recentemente. Foi rápido, né? Eles casaram depois de um tempo separado, porque eles ficaram juntos no passado. E agora, que tava tudo funcionando, aí ela mete aquele documentário lá dela, que ninguém assistiu aquilo. Eu nem sabia desse documentário. Ela fez um documentário da vida dela, e aí botou um monte de gente lá, que ela é amiguinha e tal, pra sentar na frente da câmera e ficar elogiando ela por duas horas. Será que foi por causa desse negócio do Diri já? Será que ela já tava preparando o terreno? Ela já pode escrever, velho. É, já tava preparando o terreno, né? Porra, verdade. Ela lançou um documentário pra falar bem dela. E assim, o documentário foi tão, assim, narcisista, que ela tentou vender e, sei lá, custou, tipo, 20 milhões de dólares. Nenhum estúdio quis pegar. De tão medo, né? É, e aí ela pegou e bancou do próprio bolso. Caramba. Ela não conseguiu, tipo, jogar, assim, pra alguém produzir, custear isso. Mas não, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. Insistiu tanto que teve que tirar do próprio bolso. Mas é um documentário pra falar da carreira dela, do quanto que ela é talentosa, que ela interpreta, sabe, bem, que ela canta bem e assim vai. Nossa. Pior que a Jennifer Lopes, ela é uma artista completa. Ela canta bem, ela atua bem e ela dança muito bem. Só que como ela chegou ao sucesso, é meio, né? O passado dela não é muito bom. E ela chegou, ela se meteu numa encrenca com o Diddy, quando ela namorava com ele, que saiu até tiroteio numa balada. Eles estavam juntos. Ele teve uma briga lá, saiu até tiroteio. Ele foi preso. Ela foi levada na delegacia junto com ele. Eu acho que ela pode até ter sido colocada em alguma cela ali na delegacia. E depois eles acabaram sendo liberados. Que doideira. E eu tava vendo que foi depois disso que ele passou a usar o nome Diddy. Ele parou de usar o Puff Daddy. Foi depois disso. Porque aí ele começou a querer não fazer parte dos rappers que tinham vínculo com gangsters. Que tinha aquela aparência de gangsters, sabe? Ele quis fazer um negócio mais leve, mais comercial. Foi a partir desse tiroteio. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 93, 94, 96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área sem exigir graduação ou diploma. concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico, administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.